Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Vou falar de um assunto aqui que não é tão desejado assim pela maior parte das pessoas, que é o assunto do sacrifício, de fazer o que a gente não quer fazer. Obviamente, quando a gente fala, especialmente nos temas aqui do nosso trabalho do Sr. Tanquinho, de definir o corpo, ganhar massa magra, perder gordura, conquistar um tanquinho, conquistar uma saúde maravilhosa, longevidade, energia, disposição, tudo isso são coisas que as pessoas desejam. Pergunta para qualquer pessoa e ela provavelmente vai entender que quanto mais dessas coisas ela conseguir, melhor dentro do razoável. Ao mesmo tempo, a gente pode observar pelo comportamento das pessoas e pelos resultados que elas têm, alguns deles literalmente estão a olhos vistos, né? Às vezes uma pessoa com excesso de gordura abdominal, uma pessoa sem massa magra, uma pessoa que está claramente perdendo o melhor da vida, né? Gastando a saúde dela com maus hábitos, que o que ela deseja e o que ela faz são muito distintos. Então, como é que a gente lida com isso, né? Porque eu vou ser sincero para você, não é fácil ter essa vida saudável. Claro, não é tão difícil também com os métodos certos, eu já vou falar disso. Mas, sinceramente, mesmo eu e o Rony, que já fazemos isso, vai fazer 10 anos que a gente mudou nosso estilo de vida completamente, e já faz mais de 9 anos que a gente ajuda outras pessoas a fazerem isso também, também temos a dificuldade. Não é todo dia que eu estou afim de treinar, não é todo dia que eu quero comer carne com salada. Eu gosto desses alimentos, eu acho maravilhoso comer salmão, comer costelinha, comer sobrecoxa, picanha, um pão low carb, um mousse de chocolate low carb, um brigadeiro low carb, um chocolate 85%. Eu gosto muito de carnes e de chocolate, como você pode perceber. Mas, não é todo dia que eu estou afim disso, tem vezes que eu tenho vontade de comer um outro sorvete do tradicional mesmo. Quanto mais decadente, melhor, um pássio de latte, um Ben & Jerry's, Ragen Dazs, coisas que eu gosto, um chocolate com talvez só 50% de cacau, ou talvez acompanhar a refeição com alguma outra coisa não tão saudável assim, talvez uma torta de frango com massa bem de farinha de trigo, enfim, estou dizendo que existem tentações. Sem contar outras tentações que nem são necessariamente comida, mas bebidas, drinks e vinhos e cervejas artesanais e por aí vai. Ou diversas sobremesas. Tem dias que o sofá com ar-condicionado e o Netflix parece melhores do que na academia. Tem dias em que justamente o Netflix ganha da vontade e da importância, que eu sei que tem, e dormir cedo e cuidar desse aspecto da saúde também. O que eu estou dizendo é que talvez tenha esses dias sim. Eu tenho e eu aposto que 99% das pessoas também tem. Existem algumas pessoas que são muito fora da curva, mas provavelmente não é você que está escutando isso. Essas pessoas não precisam desse tipo de conteúdo, de mentalidade, de motivação. Elas já são fora da curva. Mas justamente por serem fora da curva, não são a maioria de nós. E como é que a gente faz, então, para saber se a gente está num bom caminho? Eu gosto de pensar em duas regrinhas simples que ajudam a entender. A primeira é a regra dos resultados e a segunda é a regra dos terços. Deixa eu explicar o que é isso. A regra dos resultados é simples. Se você está fazendo alguma coisa, já faz um, dois, três meses, e você ainda não viu resultados em termos de saúde, de mudança de composição corporal, melhora na pele, perda de gordura, mudança do caimento das roupas, ganho de força de massa muscular, o seu plano é ruim. Ou você não está fazendo certo. Três meses é tempo suficiente para ver boas mudanças nesses aspectos. Se uma pessoa que busca ganhar massa muscular, que é um processo mais lento do que emagrecer, em três meses consegue ter um bom resultado, consegue ver evolução nas cargas na academia, consegue ver o corpo ficando mais tonificado, mais enrijecido. É tempo bastante para isso. Uma pessoa de emagrecimento, então, os resultados tendem a ser ainda mais rápidos. A gente cansa de ver alunos nossos perdendo, às vezes, 5, 10 quilos nesse período de três meses. 5, 10 quilos é peso para você ter que trocar o guarda-roupa inteiro. É uma mudança bem gritante. As pessoas ao redor reparam. Todo mundo repara. E, obviamente, a própria pessoa. Até mesmo mudança na qualidade da pele, ou mudanças no funcionamento intestinal, tudo isso dá para acontecer em períodos de um, dois, três meses. Agora, essa é a parte dos resultados. Então, se você falar, eu faço low carb, treino na academia há um ano, mas os resultados não estão vindo, sinceramente, é hora de você procurar ajuda, porque não é o tempo que demora para ver esses resultados. O melhor caminho que eu conheço para isso é o projeto tanquinho de hipertrofia, pois você pode saber mais sobre ele no link que eu vou deixar aqui embaixo. Mas deixa eu falar da regra dos terços agora, que é a primeira dos resultados e o projeto tanquinho pode te ajudar. A regra dos terços eu aprendi num outro contexto, que nada tinha a ver com alimentação e saúde, mas eu acho que ela se aplica muito bem. Ela se aplica em situações, por exemplo, do trabalho, onde você entende que durante um terço do tempo, tudo vai estar excelente. Então, você vai estar achando o máximo, está feliz, animada, desempenhando suas funções, aprendendo coisas novas, fazendo um trabalho criativo com significado. Um terço do tempo vai estar tudo normal, ok? Rotineiro, nem muito bom, nem muito ruim. E o outro, um terço do tempo, vai estar ruim, você vai estar se perguntando, será que é isso que eu devia estar fazendo com a minha vida? Essa é a regra dos terços, e acho que ela se aplica para o trabalho, sim, especialmente se você está saindo da sua zona de conforto, tentando criar coisas boas, mas, ao mesmo tempo, tem algumas incertezas, inseguranças. Se aplica também, às vezes, até em relacionamentos, né? Você pode, um terço do tempo, se questionar sobre aquela relação, ou achar que está meio ruim, ou achar que não é mais como era antes. Um terço do tempo, jogando normal, e outro terço do tempo, maravilhosamente, achando que está com duas mil maravilhas, olhando o mundo com uma lente cor-de-rosa. E se aplica também no seu processo de vida fitness. Então, um terço do tempo, você vai achar uma maravilha, e vai falar, nossa, eu faço jejum quando eu quero, sem pressão, se eu não estou afim de comer ou não como, se eu estou afim ou como, eu treino na academia, os treinos são rápidos, às vezes, duas, três horas por semana, é tudo que eu preciso para ganhar massa magra, definir o meu corpo, ver eu levantando cada vez mais peso, né? Assim, evoluindo nas cargas, tendo orgulho da minha evolução, empolgada com os treinos, empolgada em ver o corpo cada vez mais definido, em botar um biquíni para a praia. O outro terço do tempo, você talvez esteja se questionando, nossa, mas hoje eu queria muito sair da dieta, queria tomar uma cerveja, queria tomar um sorvete, ainda mais nesse calor, queria comer uma coisa quentinha, um monte de fundi com pão e queijo, depois o fundi de chocolate nesse frio, sempre tem uma desculpa, né? E talvez o outro terço do tempo, você realmente acha tudo normal, vai fazendo, vai vivendo, você come, come saudável, mas você não está pensando na comida naquele momento, você come, porque é o que tem que comer, é gostosinho, não é maravilhoso, não é sempre que a gente come o salmão com a caparras e depois o brigadeiro low carb de sobremesa, às vezes a gente só come uma sobrecoxa de frango, que eu gosto muito, mas é uma coisa do dia a dia, assim, para mim, é uma carne moída, algo assim, sovinhos fritos, toma um cafezinho depois e segue o jogo. Enfim, a regra dos terços é útil para isso também. E se você não está nessa regra dos terços, talvez você está passando muito tempo na parte que você acha tudo ruim, também seja a hora de mudar. Como eu já falei, no aspecto de ganhar massa magra, queimar gordura, definir o corpo, conquistar um tanquinho, o melhor problema que eu conheço é o projeto tanquinho de hipertrofia. Talvez, assim que você entrar nele, você passe a distorcer essa regra para o tempo de achar tudo muito bom. É normal a gente ver essa relação aos nossos alunos e alunas. Eles acham, nossa, tudo muito prático, só isso de treino? Caramba, não sabia que podia ter treinado tão pouco. Acho que eu estou fazendo algo errado. Às vezes até perguntam para a gente, especialmente quando a gente abre turmas de mentoria. Nessa oferta atual, a gente está dando mentoria de graça, tá? Em vez de você pagar 400 reais pela mentoria, você leva ela como bônus. Enfim, pergunta e a gente fala, é isso mesmo, é isso mesmo. E as pessoas ficam encantadas, ficam desproporcionalmente na parte do um terço que acha tudo excelente. E depois de um tempo, você começa a perceber que a distorção, entre aspas, vai para a parte de achar uma rotina. É simplesmente uma rotina. Você vai lá, treina, duas, três ou quatro vezes por semana, a gente nem tem... Dá para fazer mais do que isso? Dá, mas não precisa. Duas, três ou quatro vezes por semana, dependendo da sua agenda, enfim. É o suficiente para ter resultados. Você come saudável. Até a sociedade, você não tem que forçar comida para dentro e nem tem que passar fome. Você não tem que comer comidas que você odeia. Você dorme, você treina, você come, os resultados vêm. Tudo isso vira a sua rotina. Então, não sei se fez sentido para você essas duas regrinhas, a dos resultados e a regra dos terços que diz sobre a sua empolgação, mas eu queria te fazer um convite se você está buscando justamente isso. Você ganhou de massa magra de uma maneira descomplicada que eu imagino que talvez até pareça boa demais para ser verdade agora. Você vai se empolgar quando você entrar no programa e começar a viver e ver os resultados. Mas depois vai virar a sua rotina e está tudo bem. É uma rotina muito gostosa de viver. A gente viveu ela há muito tempo, já ajudamos centenas de alunos com ela também e agora a gente quer te ajudar. Lembrando que a gente está na reta final de uma oferta especial. Nessa oferta especial, você ganha a mentoria com a gente sem pagar nada mais por isso. Você ganha também o nosso módulo bônus Acelerador Tanquinho, que é uma série de entrevistas e masterclasses com treinadores, nutricionistas e profissionais da área aprofundando nos tópicos do projeto Tanquinho. Você ganha acesso aos exatos tipos de treino que a gente usa e que nossos treinadores, pessoas que a gente mais confia também estipularam. Tem treino para a academia, tem treino para fazer em casa, tem treino para fazer com máquina, tem treino para fazer companhia do corpo, treino com barras e anilhas, tem muita opção. E nosso mestrado completo de ajustes para a dieta também. Tudo isso está disponível para você agora pelo preço comum, promocional ainda do projeto Tanquinho. Então, se isso faz sentido para você buscar esse tipo de resultado, recomendo que você toque no link aqui embaixo e se inscreva. Aproveita, estamos nos últimos dias dessa oferta. e espero te ver lá. Espero te ajudar a causar uma mudança nos paradigmas que você acostumou a pensar em termos de resultado e de empolgação dos textos em que você divide sua animação com a sua rotina e sua vida fitness. Está bem? Nos vemos lá no projeto Tanquinho, especialmente na mentoria que você vai ganhar de presente ao entrar nesse link agora. Forte abraço. Tchau.